MÚSICA 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 Pra mim faz som MÚSICA Obrigado. 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 Fala, Brené. Olha pra frente. Eu chamo ele lá pra chefe. Tá? Tá, deixa comigo, deixa comigo. Eu peço, nem vou piscar ele. Tá, pode deixar. Não, agora, agora. Média na figura, 12. Média na figura, 12. Dois pediu. Dois pediu. Número 15, 12. Dizem. Dois pediu. Dois pediu. Dois pediu. A CIDADE NO BRASIL 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 Média 412-115 Média 412-115 Média 412-115